E aí gurizada, tudo bem? Como é que cês tão? Estamos de volta a Eurotruck Simulator 2 Modbus, hoje estamos aqui em Londrina trazendo o pedido do Cesar de Oliveira Mello. Ele confere a Garcia no G7800 Double Decker fazendo a linha Londrina-São Paulo Terminal da Barra Funda. Temos aí trajeto com 530 km via a rodovia Castelo Branco em torno de 7 horas de viagem no Leito Cama com passagem a R$ 228. Saímos com o carro das 23h25, segundo informações da linha operada pela Garcia que tu confere aqui na tela e também lá no site clickbus.com.br. Tudo certo por aqui, pessoal. Bagagem toda carregada, passageiros todos embarcados, tudo pronto. Vamos lá para a estrada. E para quem vem com a gente, uma boa viagem. E para quem vem com a gente, uma boa viagem. Simbora para a estrada, saindo aqui de Londrina, no mapa EAA Bus, versão 1.32 do Eurotruck. Nós vamos chegar lá em São Paulo no Detail Map, também versão 1.32. Aqui na descrição do vídeo tu encontra o download do EAA e também dos packs de tráfego. E claro, o link de compra do Detail Map e do G7800. É só conferir. A nossa viagem é sem paradas. Vamos direto até São Paulo. A nossa viagem é sem parada. 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 e a nossa viagem é sem parada. Tchau, tchau. 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 Está aí o terminal, chegamos. Está aí, está aí. Está aí, está aí. 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 Está aí.